Eu hoje vou mudar minha conduta, eu vou pra luta, pois eu quero me aprumar Vou tratar você com força bruta, pra poder me me habilitar Pois esta vida não está solta, eu pergunto com que roupa, com que roupa Eu vou pro samba que você me convidou, me convidou com que roupa Eu vou com que roupa, eu vou pro samba que você me convidou Meu português agora eu vou fora, já foi-se embora e levou seu capital Esqueceu que me contamou outrora Fui no Adamastor pra Portugal pra se casar com uma caçota E agora com que roupa, com que roupa, eu vou pro samba que você me convidou, me convidou Com que roupa, eu vou com que roupa, eu vou pro samba que você me convidou Eu já vivi de ventilou, mas agora com que roupa, com que roupa, eu vou pro samba que eu morro O samba que você me convidou, me convidou com piropa Eu vou com piropa, eu vou pro samba que você me convidou